Isso é para mostrar o tanto que vocês são importantes, o quanto esse projeto é importante. Porque só existe professor, só existe aluno, só existe educação, porque tem vocês. A todos os diretores e diretores de escola que estão aqui presentes, um aplauso para eles. Pode ser melhor, pode ser melhor, vai lá, vai lá. O projeto Empreendedor do Futuro foi uma iniciativa do SEBRAE em parceria com a Secretaria de Família e Juventude. Através da emenda parlamentar do deputado Rodrigo Delmasso, nós conseguimos chegar em 11 escolas da rede pública do Distrito Federal, atendendo mais de 15 mil estudantes e levando para eles a pauta do empreendedorismo como uma alternativa real para o seu futuro. Mas uma coisa é você me ouvir falar sobre isso. Vamos ouvir quem viveu o projeto na prática e saber o que eles têm a dizer. O projeto Empreendedor do Futuro foi extremamente importante para a nossa escola. Nós somos o Centro de Educação Profissional da Escola de Sabores Oscar. O projeto Empreendedor do Futuro foi muito importante para os nossos cursos, porque trouxe a formação dos nossos estudantes a essa dimensão profissional, antenada com o mundo digital e com o trabalho colaborativo, que nós consideramos um grande desafio, que é o trabalho em equipe. A gente fica muito feliz em receber o SEBRAE aqui na escola, como parceiro que vai estar reforçando a implementação do novo ensino médio. A gente percebe que os estudantes que participaram ficaram muito felizes com a avaliação final e nem à toa que eles estão aqui entre os finalistas. Essa parceria, quando o SEBRAE veio à escola, a visão é outra. Se eu ver na televisão, às vezes você diz, ah não, é só uma propaganda. Você está inserido, você fazer parte, o ganho para o aluno, o conhecimento dele. A questão da verdade, de acreditar, de ver que a coisa realmente funciona e que o SEBRAE é algo próximo que ele pode, que essas parcerias elas acontecem e que se a gente realmente mergulhar de cabeça, assim, a gente tem um conhecimento maior e a participação também do SEBRAE na escola, ela proporcionou para o aluno engrandecer o conhecimento dele. E os vencedores, em primeiro lugar, no sede comprido de Souza Max, foi a equipe Chocoboom! E o SEBRAE trouxe para nós, em 2022, um novo aspecto da educação que trouxe uma contribuição imensa para os alunos. O empreendedor do futuro, ele trouxe para os nossos alunos uma visão, não somente de escola, mas a escola contribuindo para a formação pessoal deles. E esse pessoal voltado até mesmo para o empreendedorismo que eles perceberam ser capazes de realizar. E o projeto vencedor do 608 de Planaltina foi... Marmita Solidária! O projeto empreendedor do futuro é o resultado de uma grande parceria do SEBRAE do Distrito Federal, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma emenda do deputado Delmasso, Secretaria de Educação e Secretaria de Família e Juventude. Nós entregamos hoje, premiamos hoje, esses jovens empreendedores após um ano de trabalho. Então, é uma alegria o SEBRAE entregar para a sociedade do Distrito Federal esse nosso jovem com uma melhor educação e uma melhor formação focada no empreendedorismo. Parabéns a cada um de vocês! Marmita Solidária! Oh, 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 oh! Parabéns!